O mês de janeiro é um mês diferente para a história de Santa Catarina e do nosso país. É um mês de luta. Em pleno verão, nós estamos aqui, na sede do partido estadual, mobilizados para intensificar o processo de luta na defesa da democracia, do Estado de Direito, na defesa deste que sintetiza todas as nossas causas, que é o presidente Lula. Portanto, nós estamos aqui convocando os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os vice-prefeitos, os diretórios municipais, toda a nossa militância em Santa Catarina, junto com os movimentos sociais, com o movimento sindical, para nós cuidarmos deste momento da história do nosso país. Dia 13, vamos realizar panfletagens e atos em todas as cidades que nós temos alcance na militância política. E no dia 23, estaremos todos em Porto Alegre, para que a gente possa expressar e mostrar ao Brasil de que nós somos um país democrático e que não abrimos mão do Estado de Direito. Eleições sem Lula não é eleição democrática. E condenar alguém sem provas não é o papel da justiça que clamamos para o nosso país. Portanto, mês de janeiro, mês de luta, estamos todos mobilizados, centralizados aqui em Florianópolis, na sede estadual do nosso partido. Todos aqueles que tiverem dúvidas, recorram a toda a direção do partido que está aqui permanentemente na atuação desta importante data histórica de luta para o povo brasileiro.